Oi, oi Você foi a maior das minhas amarguras E vive até hoje a mil horas E foi a mais cruel de todas as vitórias E faz parte do livro das minhas memórias Lembra que nada ficou por ser legal Como a vida só tem e não viveu Vou recomeçar, vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir Com despedida E agora que voltei a minha realidade Tentando esquecer que tudo foi pesado Por que você não funciona E sem memória Pra estar você Pra me estranhar Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir Com despedida E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir Na despedida E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir Na despedida E pra não chorar 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 E pra não chorar